Música No vídeo de hoje eu trago aqui convidadas ilustres pra fazer revelações nunca feitas aqui nesse canal Com vocês Stephanie Cecília Mariana Tainara Carol Oi gente Pera, 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 pera Esse vídeo não é só mais uma collab Esse é o terceiro desafio do Desafio Melos E eu tô muito ansiosa porque esse é o último desafio da etapa seletiva Ou seja, se você tá participando do Desafio Melos Se dedica muito porque agora a gente vai ficar ainda mais de olho em você E lembrando que os vídeos mais votados desse desafio vão ganhar o MacBook Air Gente, sério, os prêmios estão demais Mas Ana, o que é Melos? O que é o Desafio Melos? Como sempre eu vou deixar a playlist aqui embaixo pra vocês assistirem todos os vídeos Mas o Melos é o maior site de cashback do Brasil Ou seja, dinheiro de volta Se você faz compras nas lojas parceiras do Melos Você recebe dinheiro de volta na sua conta E tá chegando agora a Black Friday Então corre pro site do Melos Tem loja, gente, que tá com até 90% de dinheiro de volta Então corre pra aproveitar a Black Friday É promoção em cima de promoção Desconto em cima de desconto Então aproveita Ah, e a Black Friday começa hoje, viu? Então corre pra fazer a sua conta no Melos E começar a ganhar Agora vamos falar do tema, né, desse desafio Gente, as collabs são algo muito comum e muito legal aqui do YouTube, né? É quando você se reúne com outras pessoas Sejam elas YouTubers ou não Pra fazer um vídeo pro seu canal Quando você traz uma pessoa diferente Dá um up pro seu canal E essa é a ideia desse desafio, sabe? Você que tá participando pode chamar a sua melhor amiga Seu namorado Alguém da sua família Sua mãe, seu pai, irmãos Ou até mesmo uma pessoa que seja especialista em algo, né? Pra explicar sobre alguma coisa Enfim, usem a criatividade de vocês Porque a gente gosta de ver coisas criativas, viu? Eu tô de olho Eu quero coisas diferentes E hoje eu trouxe as minhas amigas de infância, gente Pra gente contar pra vocês como que era a nossa época de escola Como que era essa bagunça toda A gente fez a tag Eu Nunca E a tag Quem é Mais Provável Aquela que você vai levantando as plaquinhas com os nomes das pessoas E já tinha muito tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo Mas eu sempre deixava e tal E aí o desafio Melos me deu essa despertada, sabe? Enquanto a gente gravava esse vídeo A gente não só gravou o vídeo Mas a gente se reuniu Porque já tinha muito tempo que a gente não se reunia A gente sabe como é difícil reunir os amigos da época da escola, né? A gente fez um almoço A gente deu muita risada E eu acho que isso foi o mais legal, sabe? Além de gravar o vídeo A gente pôde ter esse momento tão especial E, gente, não levem tão a sério o vídeo que a gente fez A gente fez muita brincadeira A gente riu bastante E a gente contou coisas engraçadas da nossa época de escola, sabe? É claro que a gente estudava É claro que a gente também se dedicava na escola Então não levem tão a sério, tá bom? Se você aí tá na época de escola Se dedica, concentra Claro, aproveite muito com seus amigos Mas estude muito também, tá bom? Era esse o recado que eu queria passar também pra vocês Então é isso Sem muito enrola E vamos lá! Gente, como vocês viram aí Hoje eu estou aqui com as minhas amigas de infância Da época da escola E a gente vai fazer a tag Eu Nunca E a tag Quem é Mais Provável De acordo com as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram Então teremos revelações aqui Ou não, né? Não sei Veremos! A gente vai começar com Quem é Mais Provável E a gente tá com o nome de todo mundo Aqueles plaquinhos que a gente vai levantando Então vamos lá Quem era a mais estressada? Nossa, é nome demais Gente, você acordava com um bom humor, assim, né? Olha, a gente nem eu ia pra água Não quero só tomar nada Essa era a Cecília Era eu de mãe Quem era a mais sonsa? Tainara de casa! Não, a Tainara! Gente, eu acho que é a Mariana Não, não A Tainara, a Tainara Eu não É a Tainara? Oi, Céia! Eu acho que a disputa é acirrada A Mariana, nós chamava ela até de Mário Tolondo Quem dormia mais? Pode falar do outro Então pera aí Nossa, foi igual o Gui, todo mundo Gente, a Cecília, ela chegava a ficar com as marcas A mão, assim, na cara Se não ficar alegre, eu não dormia tanto Não Quando você dormia, você tava matando Quem era a mais custosa? Carol Não, Carol Então você tá falando que é? Isso é tirado por baixo Quem era a mais quietinha? Em sentido, devem Na escola Eu Quietinha calada? De tudo Gente, nenhuma de nós era quieta Eu era quieta Eu também era Eu era quietinha Pera aí, pera aí, pera aí Vamos ver Vamos pensar sozinha e virar Eu acho que não era ninguém Eu acho que não era ninguém Vamos pra próxima Eu acho que é A gente não entendeu muito bem essa pergunta Quem comia mais? Não, não, não Gente, o tempo chegou Não, mas agora sério Tem uma coisa que a gente fazia era comer muito A gente tomava café em casa Chegava na escola Antes de começar a aula A gente tomava café de novo Comia salgado Salgado frito Sete horas da manhã E depois, na hora do lanche A gente repetia o lanche Comia um monte Quando a gente combinava de cada um Leva um lanche Com uma bolacha E a gente não falava assim Ai, chega em casa Eu nem vou almoçar Ah, tomei em casa ainda Era desse jeito Quem paquerava mais? Eu vou colocar em pé Carol É a cara aqui, ó Sem comentário Quem namorou primeiro? Dez anos de idade Quem nasceu namorou Nasceu namorou Quem a gente mais pegava no pé Quem era a mais zoada Quem? Tainara Era eu Era eu de Tainara Mas boa sempre sofria Sério Mas é que vocês não apelam Vocês não sabem Quem faltava mais? Quem que faltava? Eu não faltava Não era de faltar Nossa, e me dava raiva Deixa eu desabafar Deixa eu desabafar Eu lembro que Ai, às vezes eu ia na escola Vocês não iam Eu ficava só Eu também Teve uma vez que eu fiquei sem celular E vocês combinam Todo mundo te faltava Eu só ia Eu só ia Eu vou latir Chorar Com ferro Eu esqueci de ver Absoluta Quem pagava mais mico? Tá indo no lago Gente Não, pelo amor Eu vou contar Gente, no meu aniversário de 15 anos Lá tinha um lago Só que o lago era visível Era visível Eu quero lá Vocês nem sabem que tinha um lago Não É porque tinha tipo aquelas plantas Que são tipo uma graminha em cima do lago A pessoa que não viu que era um lago Foi ali Eu pensei que era chão Então achei que foi Caiu no lago, tadinha Lá no mês do aniversário Molhou tudo Toda uma olhada Quem era a mais medrosa? Vai Vem ser Cadona A Thaynana também era Nem tolava nada Por que eu era cadona? Você tinha medo de tudo Sempre Não podia falar na prova Ai meu Deus Não, eu tinha medo de matar a aula Essas meninas iam matar a aula Tinha medo de tudo Qualquer coisa De bicho Qualquer coisinha Bicho A chorar A chorar Quem era a mais vaidosa? Não, não era Nossa Deixa eu agarrar É só de até pular Porque não Nenhum era pra ir Quem era a mais barraqueira? Eu tenho que concordar No caso é nem que é mais barraqueira Era mais estressada Estressada Mais estourada Quem os professores gostavam mais? Nada a ver Blogueira de nada Nada a ver É a Thaynara A Thaynara Os professores gostavam da Thaynara Nunca, nunca gostaram Não, nunca não Pode mentir Não, é porque A gente vai roubar o aluno Estudião O aluno O aluno Uai, eu nem levantei Você levantou? Eu levantei Quem conversava mais? Nossa senhora Meu Deus do céu Vamos falar aqui Já tem quantos anos Tudo de ruim é eu Uma pergunta que as pessoas fizeram Há quanto tempo a gente se conhece? No geral, em média Tem uns 10 anos que a gente se conhece Assim, todas nós Em média Quem era mais organizada Com os cadernos? Eu acho que era a Thaynara Que ela fazia todos os eventos Eu fazia Eu fazia Fazer uma coisa Organizar É Isso não quer dizer que, assim Tinha pessoas que eram mais organizadas Mas não eram tantas Eu que fazia Eu fazia tudo Tem gente Só que não Quem era a mais atrasada Pronto Pronto Agora a gente vai pro Eu Nunca Gente, ó O que nós temos aqui no... O que nós temos aqui neste copo é Guaraná Mineiro Que é a nossa marca registrada Mineiro, patrocina nós Mineiro é um refrigerante Uma espada da nossa história Comenta aqui embaixo se na sua cidade você toma Mineiro Guaraná Mineiro É o melhor Guaraná É o mais alto que tem Ai, tô com vontade de tomar Vamos falar logo Vocês estão preparadas? Eu tô Eu nunca repeti o lanche mais de duas vezes Tem que tomar um bolão Ela é doidinha pra tomar muito Não, é sobre isso Não vai acabar, não É, ué Eu amava repetir o lanche Ainda mais quando era lanche bom Tinha arroz com salsicha Macarronada Macarronada Feijão tropeiro Feijão tropeiro Aí eu mandava... Uma mandava a outra pegar Feijão tropeiro Eu acabava a bolsa de frio e ia assim, né Eu nunca troquei o visual pra ir na fila do lanche de novo Eu nunca fiz cocô na escola Não, gente Eu nunca fui lá fazer cocô Mas eu já passei Foi ganeira Foi Eu aposto a todo mundo aqui já Estéfa, né, meu? Eu não Pode ver Estéfa, cara, está caindo Que mentira, Estéfa Eu nunca fui toda maquiada pra escola, felizmente Eu passava uma sombra de brilho Lápis de olho Era aquele calorão O lápis de olho ia borrando Uma vez meu professor até falou Meu Deus, era a sombra que subiu Eu nunca caí na escola Eu já quebrei dois dentes Carol, lembra quando a corrida de saco Você caiu, abri o queijo Tem que dar ponto Próxima Eu nunca fiquei de recuperação na escola Eu nunca fiquei Não me orgulho disso, né, gente Mariana Ah, não Ensino médio Ensino médio Eu nunca fiz barraco na escola Eu já Eu Acho que Bater boca com o professor Eu já fiz barraco com o professor Com o colega Já brinquei A tia lá colocou Eu tinha ido na fila Eu não tinha ido ainda A fila do lanche dessa vez Eu não tinha ido Gente, tudo tem lanche Tudo resumo no lanche A gente vivia pra comer, gente Eu nunca deixei pra fazer o trabalho na última hora dentro da escola Mas não minei A Tainara não Gente, a Tainara não existe Eu fazia no dia Vocês tão bebendo muito pouco Claro, né, gente A gente precisava ter alguém pra copiar Eu nunca copiei o dever da colega dentro da sala Eu já copiei Tinha vez que eu não sabia Gente Quem nunca fez isso? Eu nunca fiz isso Tinha vez que eu não dava conta Gente, eu era muito ruim matemática, química e física Tadinho Eu nunca fui pra diretoria Eu nunca fui pra diretoria Já Eu nunca chorei na escola Nossa senhora Chorador Ué, agora acabou Ela acabou, gente? O meu também Mas acabou também a última Eu nunca fingi passar mal pra poder ir embora Eu já Uma vez Nossa, peraí Acabou Quem ganhou? A Tainara O que que eu ganho? O que que eu ganho? Tá com a venda Então é isso, gente Todo mundo aqui tem canal Mas eu não tenho Não, eu não tenho Eu não tenho Ah, mas se precisar pode me procurar Eu também A menina tá no primeiro Não, gente Vamos encerrar logo que eu tô querendo arrotar Eu tô... Mineira é um trem danado Então é isso, gente Tchau Tchau Tchau